Rafael Batista Rabelo, Petrópolis, 31 de outubro de 1962, Rio de Janeiro, 27 de abril de 1995, foi um violonista e compositor brasileiro, ligado ao choro e à música popular brasileira. É considerado um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos, sobretudo em sua especialidade, o violão de sete cordas. Ele participou de concertos e gravações com famosos músicos brasileiros, tais como Tom Jobim, Ney Matogrosso, Zé Ramalho, Jacques Morel em Bão e Paulo Moura, João Bosco e também instrumentistas internacionais, como por exemplo Paco de Lúcia. Rafael Rabelo nasceu em uma família musical. Sua irmã Luciana Rabelo se tornou conhecida com seu cavacuinho, e seu primeiro professor de violão foi um irmão mais velho. Ele também tomou lições de violão com Jaime Florenci, o famoso Meira, que também deu aulas a Baden Powell nos anos 1940. Ele passou a tocar o violão de sete cordas influenciado por Dino Sete Cordas. Ele já tocava profissionalmente em sua adolescência. Sua primeira aparição como quadruvante foi aos 14 anos, em uma gravação de choro pelo violonista clássico Turíbio Santos. Apesar da insistência e admiração de Rafael, ele nunca teve aulas com o violonista Dino Sete Cordas, com quem gravou um álbum em 1991. Segundo o violonista Maurício Carrilho, nunca se soube porque Dino não aceitou Rafael como seu aluno. Rafael, por um tempo, dedicou-se somente ao violão de sete cordas, chegando, inclusive, a adotar o nome Rafael Sete Cordas, o mesmo nome de seu primeiro álbum. No início dos anos 1980, ele participou como instrumentista em famosas gravações de samba como por exemplo, Minha Missão, de João Nogueira. Ele desenvolveu um ritmo de samba para violão que é reproduzido por diversos violonistas de hoje em dia. Ele não tem limitações. Técnica, velocidade, bom gosto harmônico, um artista completo. Dino Sete Cordas sobre Rafael. Rafael. Após um acidente de automóvel, Rabelo recebeu uma transfusão de sangue em que foi contaminado com o vírus Ivo, contraindo a AIDS. No desespero da situação, recorreu às drogas, em especial à anfetamina, com a pressa de sempre melhorar para conseguir desenvolver uma carreira mundo afora. Em 1994, Rafael Rabelo deixou o Brasil, já com problemas com as drogas, e foi para os Estados Unidos com a perspectiva de expansão de sua carreira profissional. Chegando lá, começou a lecionar em uma universidade de música em Los Angeles. Paralelamente, começou a libertar-se das drogas. Mais tarde, porém, Rafael precisou voltar ao Brasil para breve trabalho aprovado pela Fundação Cultural Banco do Brasil. A realização de um disco resgatando a obra do compositor Capiba. Já no Rio de Janeiro, como não mais residia na cidade, Rafael acabou se hospedando no Hotel Sheraton, em São Conrado e não na casa da família, como combinado anteriormente. Em 1995, Rafael foi internado para tratamento de desintoxicação, morrendo um dia depois de ter sido avaliado pelo Médicos como ótimo. E aí E aí